A Força Nacional do SUS embarcou para Roraima num esforço para atender a emergência de saúde do povo Yanomami. Mais de 500 crianças morreram por desnutrição nos últimos 4 anos. Agentes da Força Nacional do SUS embarcaram nesta segunda-feira para Roraima para atender o povo Yanomami. Ao todo, 12 agentes vão atuar em hospitais de campanha na região. E estão abertas ainda as inscrições para que voluntários atuem no apoio à Força Nacional. A medida foi tomada após vários voluntários oferecerem ajuda aos indígenas. Entre 2018 e 2022, 505 crianças Yanomami morreram vítimas da desnutrição. As mudanças climáticas e a falta de assistência às populações indígenas são algumas das causas. Tem uma questão da invasão do território, que tem destruído efetivamente o território, gerado também essa mudança climática, contaminado o solo, contaminado a água. É gerado atrito, gerado relações ali no qual os indígenas não tendo a sua autonomia passam a depender dessa relação. E daí a produção do alimento e a alimentação foi afetada. Em outra frente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tomou providências para apuração de supostos crimes na omissão de socorro aos indígenas. É que há um desmonte das estruturas de atendimento aos indígenas, eles próprios relatam isto. Nós estamos nos referindo, portanto, a milhões de reais que são alocados para essa atividade, mas que não encontraram eficácia. É objetivo. Há denúncias de cerca de 500 crianças que morreram nos últimos anos em áreas indígenas. E isso, portanto, é revelador por si só de uma situação, primeiro, tendente à configuração de genocídio. Após a divulgação da situação do povo Yanomami, somente entre domingo e segunda, quase 20 mil profissionais da saúde se cadastraram no Banco de Voluntários da Força Nacional do SUS, um aumento de 700% em relação a dezembro do ano passado.